Há que tempos que me der a viver. O que podes tu, querido Portugal, que não falas inglês? Que deves mundos e fundos à Inglaterra? Que não possuis as instituições da ciência como a França? Ou os exércitos da Prússia? Pobre Portugal, que pensa salvar glórias perdidas numa sociedade caduca, através do santo tribunal da Inquisição? E tu, infeliz poeta da decadência, que deuses habitam hoje o Tejo para te inspirar? Quais musas resistiriam ao santo ofício? Após cárceres ombrosos por que passei, passamos, expatriados, há camões, velhaco, caolho puto, como te invejo, pudestes cantar glórias verdadeiras, amores permitidos, símbolos possíveis de adorar. E eu? E quem sou eu? Perdido entre as palavras que eu amo, adorno e adoro, mil sonetos, ódios, canções, cantos, eligias, epissédios, idilhos, cantatas, sátiras, ódios, anacriônticas, rendeixas, quadras, alegorias, dramas, apólogos, epigramas, madrigais, epitapsos, metamorfoses, poemas, poemas, trabalhos consoantes, vogais, harmoniza as frases, procuras a plástica da língua, metrificadora, arte poética, tudo o ornamento, oropéis de palavras para pastores falsos e arcádias insanas. Ah, não fosse esse prazer sem limites em te tocar, remontar, dizer-te doce língua portuguesa. Só aqui, na mais afundada das miseráveis camadas da sociedade, posso falar-te viva, sublime e profunda, fogo lascivo da nossa identidade latina. Quem sabe, poeta, não seja essa a literatura que vai a ti tornar legenda? Retórico do ciúme, da blasfêmia, das imagens indecentes, dissoluto, satírico, lamentoso, revolucionário, lenda viva de um século que morre. Século das luzes que morre. Século horrendo ao século vindouro. Século enorme. Século nefando. Que morre. 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 Morre.